Muita gente me pergunta como que funciona o agendamento do iFood. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como que funciona em um minuto. Bom galera, se você fizer o agendamento com um bonequinho em primeiro lugar antecipado, você vai ter preferências em receber os pedidos, porque você agendou antecipado. Se você agendar com dois bonequinhos, se você agendar com dois bonequinhos, já tem bastante entregador e entregadoras agendado na sua frente, mas as rotas podem demorar um pouco mais. E com três bonequinhos, agendando com três bonequinhos vai demorar um pouco mais você receber as rotas, porque já tem bastante pessoas na sua frente agendadas com um bonequinho, que é a preferência com dois bonequinhos, você está em terceiro plano, tá bom? Então pode demorar mais pra você receber as suas corridas com três bonequinhos. Então tente fazer o seu agendamento assim que sair todos os dias às nove horas da manhã e pegue os melhores horários. E aí E aí E aí E aí E aí